Tecido sanguíneo, vamos falar aqui em cima dessa questãozinha muito boa, questão clássica, né gente? O cara te dá aí um hemograma e você tem que analisar algumas questões que ele pode estar colocando na jogada, beleza? Então vamos lá, vamos com calma, tranquilidade total, a gente vai falar um pouquinho aqui de medula, um pouquinho da leucemia, os tipos, enfim. Muitas questões aí que a gente pode ampliar e fazer com que essa resolução seja uma excelente revisão de conteúdo. Vamos com tudo, segue a vinheta. Pronto, galera, lança o seguinte, temos aqui Fábio e Rogério, que são dois irmãos gêmeos, monozigóticos, ok? E adultos e saudáveis, ok? Encontram-se em São Paulo a fim de doarem sangue para o irmão mais novo, Marcelo, também adulto, que acabaram de ser diagnosticado com leucemia mielógica. Então os três moram em São Paulo, mas Fábio voltou às prestes do Guarujá, no litoral de São Paulo, onde passava férias há 20 dias. Rogério estava lá na Bolívia, em La Paz, onde também estava em férias há 20 dias. Assim que eles se encontraram, foram submetidos a um exame de sangue, um hemograma para avaliação de seus parâmetros hematológicos. Então a tabela apresenta aqui alguns dados obtidos com o hemograma de cada um deles. Então temos aqui o indivíduo 1, o 2, o 3 e os valores aqui de referência que traduzem que podemos chamar de normalidade. Beleza? Então os resultados dos hemogramas indicam que os indivíduos 1, 2 e 3 correspondem respectivamente a... Então vamos lá, galera. Lembra o seguinte, antes de entrarmos aí na ideia, vamos organizar aqui os dois irmãos. Irmãos, Fábio, ok? Rogério, que são os irmãos gêmeos, ok? E a gente tem Marcelo, beleza? Então, essa é a ideia, tá? Só que Rogério foi o cara que estava lá na Bolívia, beleza? Então a gente caracteriza a Bolívia sempre uma elevada altitude, ok? Principalmente lá em La Paz, beleza? La Paz estava lá, beleza? Marradão. E Marcelão que foi diagnosticado com leucemia, beleza? Pronto. Então essa é a ideia inicial. E aí a gente parte lá para a medula, ok? Só para a gente dar uma destacada aqui. Lembra que principalmente na epífise dos ossos longos, né? A gente tem o que chamamos de medula óssea vermelha, composta por tecido hematopoético. Ou seja, tecido que produz muitas células sanguíneas, beleza? E daqui, cara, a gente tem a separação dessas células em uma linhagem. Uma é mieloide, beleza? E uma linhagem linfóide. Show! Maravilhoso! A mieloide, a gente caracteriza a maior parte das células que a gente acaba estudando. Tá? Os eritrócitos, que é comentado aí, beleza? A gente fala, ó, dos glóbulos brancos, dos leucócitos. A gente tem aqui neutrófilos. Bota aqui neutrófilos. Os monócitos, né? Que no tecido vão dar origem aos macrófagos. Beleza? A gente tem, ó, o basófilo. Beleza? Ó, então lembra. Neutrófilo e monócitos, que vão dar origem a macrófagos, né? A gente fala aqui da nossa resposta imunológica primária, né? Inclusive, cara, se quiserem saber melhor aqui de imuno, assistam esse resumão aqui do Vitão, que tá na tela pra vocês. Que é um resumão focado na resolução de exercícios. Você vai vendo conteúdo na sequência do cronograma normal aí de imuno, beleza? Você vai ver todas as situações. Inclusive, ó, a gente vai falar de basófilo e o osinófilo, ok? O basófilo que tá muito relacionado aqui, né? A resposta inflamatória, alérgica. O eosinófilo que a gente relaciona muito no ensino médio às verminoses, beleza? E os megacariócitos, como o espaço é pequeno aqui, ó, que dão origem às plaquetas, que são fragmentos de célula, tá? Já a vertente linfóide já tá relacionado, né, à produção dos linfócitos, beleza? E a gente no ensino médio normalmente fica preso a essas células, beleza? Tranquilo? Então, gente, lembre o seguinte, né, vale a pena a gente destacar, ó, que da situação aqui, ó, do valor de referência, tá? O indivíduo 1, a gente percebe aqui rapidamente, ó, que ele tá com uma quantidade maior de eritrócitos, beleza? E aí o que acontece? A gente pode relacionar, sim, ao cara que foi um local mais elevado, né? Um ar rarefeito, com baixa concentração de oxigênio e por isso, né, produz aí uma grande quantidade de eritrócitos, beleza? Pra tentar, no sentido de compensar, né, essa baixa de oxigênio. Isso vale a pena demais destacar aqui, ó, um composto que vocês viram, inclusive, no Enem 2022, que já tinha caído, que é produzido lá no rim, ó, que é a nossa queridíssima EPO, eritropoitina, ok? Que é produzido no rim, na percepção dessa baixa, né, de oxigênio, ok? Que bate lá na medula, ok? Estimulando, né, a produção dos eritrócitos. Cara, isso aí é punta raça de questão. Inclusive, em São Paulo, já foi explorado por praticamente todos os vestibulares, tá? A galera gosta muito de falar de EPO, né, como um doping, beleza? Então, cara, lembra que é essa situação. Então, o indivíduo 1 tá com cara de ser Rogério, beleza? Já que ele foi num local, né, de elevada altitude, ok? Repara que o hematócrito dele, ó, o percentual de sangue aqui ocupado pelas hemácias, é 53. Então, tem muita hemácia, né, no circulante, no sangue desse menino, né? A concentração, ó, de hemoglobina dentro da célula, 38%, tudo muito elevado, ok? E o número de leucócitos, que é 7,800, só tá dentro da normalidade. Maravilha? Tranquilo? Então, esse cara aqui tá com pinta de ser Rogério, tá? O indivíduo 2, repara que ele tá com uma baixa, ok, de eritrócitos, beleza? Tá abaixo do normal, tá? O hematócrito dele aqui, inclusive, ó, tá também bem baixo, tá? O... a concentração de hemoglobina também tá abaixo. E os leucócitos, ó, né, que tão numa alta absurda, beleza? E aí, cara, o que que acontece? Quando a gente fala de leucemia, tá? Dificilmente em vestibular o cara vai ficar tipificando e tudo mais. Por mais que ele fale aqui, ó, diagnosticado com leucemia, mieloide e tudo mais. Porém, a ideia, galera, de fato é o quê? Na leucemia, a gente tem uma proliferação celular, como todo câncer, ok? Em que as células impreguinam aqui a medula e a gente vai desregular, ok? A produção dessas células, inclusive, produção de células que muitas vezes são ineficientes, beleza? Então, essa é uma leitura tradicional. Por isso que o clássico de uma pessoa que tá com leucemia é aparecer, né, com... Primeiro, ter falta de ar, né? Segundo, aparecer, ter inflamações repetidas, beleza? Por conta da ausência ou da quantidade de leucócitos não efetivos, beleza? E muitas vezes, né, o surgimento de rostos pelo corpo. Por quê? Porque ele também tá com falta de plaqueta. Então, ele tem hemorragias, beleza? Então, esse é o clássico. Então, o 2 tá com cara de ser Marcelo, ok? Que tá com leucemia. Maravilha? E no caso do indivíduo 3, que tá caracterizando aqui todos os padrões, ó, estabelecidos. 4,5, 4,5. 40, 40. 31 a 31, ok? 9 mil entre 4,500 e 11 mil. Então, ele tá caracterizando o indivíduo que, meu irmão, tá aí no nível do mal. Um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, né? Não tem jeito, ok? E a gente pode relacionar, então, tranquilamente o Fábio. Beleza? Então, respectivamente, a gente tem, ó, Rogério, Marcelo e Fábio. Então, ficou letra B de bola. Beleza, galera? Então, vale a pena aí esse estudo mais minucioso desse tema, né? Que, pô, tá tão ligado aí a imuno. Beleza? Aí você tem que ter conhecimento bem amplo do tecido sanguíneo. Valeu? Espero que tenham curtido, espero que tenha ajudado. Forte abraço e até a próxima.